Agora vai, uma Southwood Drums, meu amigo Dino de Lima, essa aqui é embuia negra, na verdade essa aqui é só embuia, não é embuia negra, é embuia que tem um, estava com um desenho bem legal, ele fez a caixa para mim, Aros também Super Hope, a pele é uma controle de sound da Remo, um pouco mais seca essa pele, microfone SM57, estou gravando com os meus pratos da Anatolian, dos meus amigos do Batera Club, vamos lá, vamos ver o que acontece. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Valeu!